Foi aqui na Praça Raimundo Rubira, na noite desta quarta-feira, que o crime de homicídio número 106, aqui da cidade de Mossoró, foi registrado. Era por volta das 19h10min. A vítima, um jovem de apenas 28 anos de idade, que foi identificado como Lucas Emanuel, do nascimento Targino. Lucas, ele era morador do bairro Belo Horizonte, mas estava na noite desta quarta-feira, aqui na Praça Raimundo Rubira, quando de repente os criminosos, por volta das 19h10min, chegaram em uma motocicleta. O garupa estava armado e ao se aproximar da vítima, começou a efetuar os diversos disparos de arma de fogo. O Lucas caiu aqui na calçada da praça, já sem vida, mas os criminosos ainda fizeram questão de descer da motocicleta e finalizar a execução. Foi um incidente que estava aqui na outra rua, quando pessoas populares correram atrás da nossa viatura, falando que havia disparos de arma de fogo aqui na Praça Raimundo Rubira, no Boa Vista. Por muito pouco não pegamos atiradores, mas ao chegar aqui, encontramos esse jovem, por nome de Lucas, ainda respirando, e tentamos acionar a SAMU para ver se havia alguma possibilidade de reaver a vida desse jovem, mas infelizmente ele acabou falecendo aí por atiradores que saíram em destino ignorado. O Lucas Emanuel foi atingido com cerca de oito disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. De acordo com as informações da equipe do ITEP, que esteve realizando todo o procedimento de perícia, ele foi atingido por uma arma de fogo, uma pistola de calibre 380. A polícia civil foi acionada na noite desta quarta-feira. O jovem ainda teve ali pessoas, familiares, vizinhos, que chamaram aqui ainda a equipe do SAMU para socorrê-lo, mas a equipe do SAMU nada pôde fazer, pois o jovem já se encontrava em óbito. Ou seja, eles apenas constataram a morte desse jovem de vinte e oito anos de idade. Segundo as informações da equipe da Delegacia de Polícia Civil, o Lucas Emanuel, essa seria a terceira vez, o terceiro atentado a tiros que ele teria sofrido. As outras vezes ele conseguiu escapar, mas não teve a mesma sorte dessa vez. Todo fato aconteceu aqui na Praça Raimundo Rubir. A equipe do ITEP estava realizando os procedimentos de perícia aqui no local, e após os procedimentos de perícia, o corpo da vítima foi removido para a sede do ITEP, ali no bairro Nova Betânia, para os procedimentos de necrópsia, e depois será liberado para sepultamento. Essa é a morte violenta de número 106 aqui da cidade de Mossoró. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa terá agora a incumbência de elucidar mais esse crime de homicídio, verificar quem são os autores para essa morte e também quais os reais motivos para essa morte violenta. Mais um caso que foi registrado aqui na cidade de Mossoró.